Estevam Rosa Gaspar é natural de Abrantes e ingressou nas tropas paraquedistas apenas para fazer o serviço militar. Rapidamente descobriu que não queria parar de voar. No dia 23 de setembro, deu aquele que foi o salto 2319. Ingrassei nas tropas paraquedistas em 1958, apenas para fazer o serviço militar. Obrigatório e depois ir-me embora para a vida civil onde eu trabalhava. Só que o paraquedas às costas, pronto, agarrou-me e fiquei. Eu fiz muitas competições nacionais, internacionais, andei pela toda a Europa, América e África, sempre em competições. Mas que me digo, a missão número um era a parte militar. O tempo livre, os espaços que tinha, era paraquedas às costas, fosse-se de mim, fosse-se de feriado, fosse o que fosse. A família ia atrás de mim e era assim que veio. Por isso é que estou quase com 3 mil saltos de paraquedas. Os 2.318 saltos que eu já tenho feito, que eu já fiz, o próximo será o salto 2319. Esses saltos foram feitos de avião, de helicóptero, de balão, foram feitos para a água, foram feitos da noite, foram feitos para os estádios do Benfica, do Sporting, estádio nacional, de noite, de dia. Antigamente havia aquela coisa do que chamava-lhe o tatu, que era com as bandas militares, que eram feitas durante a noite. E eu lá estava a saltar com a minha equipa para o estado do Resteiro e todos esses estados onde se disputava esse tatu militar de bandas militares. Às 11 da noite, 11, meia-noite, lá estávamos a saltar. Correu sempre tudo bem e isso satisfez-me bastante também. A família e os amigos dizem para não continuar a saltar mais, mas é que em princípio será o salto para encerrar a carreira de paraquedista. Dentro de momentos devem chegar aí os netos e a bisneta e aproveito para depois fazer uma fotografia com a bisnetazinha, para ficar de recordação. Ativo como poucos, aos 83 anos, Estevam saltou 1.500 metros. Emocionado, admite que se no próximo ano se sentir com forças, saltará novamente. Não foi um salto muito alto, o que eu gostava de fazer, mas foi suficiente para brincar um bocadinho e recordar todo o passado. Foi um salto que me satisfez a 100%. Perguntar a várias pessoas, todas se interrogam e eu também não vou fazer jura nenhuma. Em princípio será, no próximo ano se me sentir com as forças e com a mesma disposição que tenho agora, sou capaz de aparecer aqui. É uma questão de deixar passar o tempo e depois veremos.